Música Salve quebrada, Imerx aqui, trazendo mais um vídeo no canal, eu andei meio sumido, mas eu tô voltando agora E esse vídeo vai ser como o Ontario Skull em Blood of the Dead e também como melhorá-lo Eu vou estar ensinando isso no final do vídeo, é algo bem simples de fazer Bom, sem mais delongas, primeiramente vocês vão ter de matar o Brutus pra pegar essa chave aí que vocês estão vendo Ela dá acesso a locais do mapa e até mesmo a montar o escudo Após matar o Brutus, vocês terão de ir para a antiga mob e pegar esse espírito azul que fica no local de afterlife Ela pode ficar nesta localização Nesta localização E por último, perto da cafeteria, aqui Descendo a escada caracol, vocês vão olhar atrás da terceira parede Ela pode estar também na porta do elevador, como ela esteve nesse jogo E seguindo em frente, ela pode estar do lado da barreira zumbi Usar o escudo é muito simples Você apertando a RT, você suga a alma de zumbis e cachorros Segurando L e T e B junto, você solta este raio que mata zumbis e liga energias Por último, como prometido, pra você melhorar o escudo, você deve rodar a caixa várias vezes até chegar àquele cadeado Você vai usar o RT pra sugar a alma do cadeado e jogar o Tomahawk nele Fazendo isto, o seu escudo aguentará mais pancadas de zumbis Bom, este foi o vídeo de hoje Se eu te ajudei com alguma coisa, deixa o like e um comentário aí embaixo Não se esqueçam de compartilhar com pessoas que não sabem Não se esqueçam de compartilhar com pessoas que 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 não